Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Android 4L e no vídeo de hoje a gente vai ensinar para vocês aí a como instalar o Google Chrome no seu Windows. Então pessoal, já chega deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o vídeo. Então pessoal, bora para o vídeo. Primeiramente aqui eu vou deixar claro para vocês, eu tenho o Chrome instalado aqui no meu PC, porém eu não vou querer desinstalar porque eu vou perder algumas contas que eu conectei nele. Então nesse caso aqui a gente só vai ensinar como fazer o download e também alguns passos sobre a instalação aqui. Então ó, assim que você instala o seu Windows, a primeira coisa que vem nele aqui é o Microsoft Edge, que é conhecido aí como Edge. Acredita aí que você possa pronunciar de certa forma aí a qual você preferir. E aqui é muito simples, vocês vão pesquisar por Google Chrome. Vai dar uma pesquisada aí por Google Chrome. Aí no caso aqui, como o navegador é da Microsoft, ele já pergunta se realmente é necessário você baixar o novo navegador, porque você tem o Microsoft Edge. E aqui a gente só vai clicar na opção aqui de Chrome para a área de trabalho. Você vai dar um clique nessa opção e você vai ser redirecionado diretamente aqui para essa página onde simplesmente você só precisa dar um clique aqui em fazer download do Chrome. Ele simplesmente vai detectar aí o seu sistema operacional, vai detectar também quantos bits é o seu sistema. Ele já vai fazer tudo direitinho para você, só vai clicar aqui em fazer download. Ó, possa ser também que apareça essa mensagem aí para você, que geralmente agora o Google, o Microsoft Edge, ele não quer deixar o Chrome ser instalado aí e ficar aparecendo isso, ó. É, pode danificar seu dispositivo, aí você quer manter, você clica em manter, porque é um arquivo seguro. E aqui o que a gente vai fazer, você vai abrir o arquivo, que é um arquivo de executar. Provavelmente aí vai aparecer uma tela preta aí para vocês. Aí eu vou clicar em sim, nessa janelinha. E aqui, ó, vai aparecer aqui o, você vai fazer o download do Chrome. Tá fazendo aqui o download. E após concluir o download, vai começar a instalação. Como eu já uso o Chrome, ele vai simplesmente atualizar para uma nova versão, né, uma versão mais atual. É, eu acredito que não vai prejudicar a versão que eu estou usando. Que é essa versão aqui, ó, que eu não sei de falar, mas no caso aqui, ó, está instalando, ó. Igual, conforme vocês estão vendo aqui, ó, o Chrome está sendo instalado novamente aqui no meu PC. E bora esperar aqui a instalação dele. Ó, pessoal, vai demorar um tempinho aí, cerca de alguns minutos. Vou dar um corte aqui no vídeo e já a gente volta. Pronto, pessoal, após instalar o Chrome, certamente ele vai aparecer aí, ó. Como eu já tinha ele instalado, ele só simplesmente atualizou aqui para o meu PC, ó. Igual vocês estão vendo. E aqui já apareceu todas as contas que eu tenho acesso aí. Vai estar até uma tela esclada. Aí, se por acaso você não adicionou nenhuma conta, você adiciona a sua conta aí no Chrome, que ele vai salvar ela, deixar salvo. Vai ficar praticamente nesse formato aqui, ó, todas as contas. Eu espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida aí, não se esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!